É, e o sabazão de carnaval tá bom demais agora fazer um pit stop aqui na rota lá da 282. Tô aqui, olha só gente, na RB Veículos, Palhoça, caldinho de cana geladinho, tini amigo. Olha, a única loja na Palhoça, acho que na grande Florianópolis toda, né, Santa Catarina, que você vem comprar um carro e pode tá saboreando um caldo de cana geladinho, tá aí o caldo de cana da loja aí, ó. É, caldo de cana da loja, RB Veículos. Comprou o carro, não comprou, vem visita a loja, tá aí. Eu quero tomar um caldo de cana. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal de casa. É isso aí, ó. Vem pra cá, vem saborear um delicioso caldo de cana. A RB Veículos paga pra você. Vem aqui na loja conhecer a nossa loja, que a gente tem o melhor caldo de cana e as melhores ofertas, hein, pessoal. Essa daí é uma Sportage 2008, pessoal. Corre pra cá, esse carro é muito novo, quilometragem baixa, muito nova. Esse carro hoje tá na promoção aí, ó, R$ 39.900, você leva essa linda Sportage 2008, hein. Um trio fechado na perícula, calçado de pneu. Hoje esse carro você leva pra casa, sabe por quanto? R$ 17.900, ele é um 2011. Muito bom esse carro e bem novinho, quilometragem muito baixa, tá com apenas 38 mil quilômetros, hein. Sabadão de carnaval, a oferta tá especial. Esse Renault Fluence aí, eu tenho ele na cor preta e na cor prata, pessoal. Corre pra cá. Hoje, sabadão, R$ 43.900, hein. Quer levar pra casa aí, ó, nós temos caminhãozinho ali, fã zero quilômetro aí, ó. Você que procura, tá aí um 1.3L, tá aí o caminhãozinho esperando pra você, é um Fozvo. A gente teve muita ficha desse carro aqui, tá, gente. É uma Punt Fighter SE, quem conhece sabe o que eu tô falando. É assim, ó, oferta especial mesmo. Esse carro aí, a tabela dele, ele fala em R$ 79.800. A RBV Clues hoje tá vendendo ele, sabe por quanto? R$ 73.400, hein. X35 2011, também na oferta. Hoje, esse carro você leva pra casa por apenas R$ 64.900,00. Leva essa linda X35 2011, hein, pessoal. Mulherada quer levar um C3 pra casa, a gente tem várias cores, vários modelos. Quer automático, quer manual, a gente tem também 1.4, 1.6. Carros com procedência também, carros com selo de procedência Procalto. Corre pra cá, pessoal, corre pra cá hoje. Sabadão, a gente tem as melhores ofertas. Sabadão, esse daí é um exclusivo e automático 2011, sabe por quanto? R$ 31.900,00 automático, pessoal. Corre pra cá, hein. Essa linda estrada 2013. Não, esse carro é novo, Gustavo. Novo, tá com 38.000 km também. Muito nova, calçada de pneu. Tem mais uma hoje, sabadão. O cliente que vem aqui comprar esse carro, ele leva o emplacamento dela em dia, final 2, vai levar paguinho, sai daqui com o emplacamento pago, sabe por quanto? R$ 28.900,00, hein. Sabe o que é mais legal disso tudo? Que aqui na rota lá da 2RB Veículos, ela tem caminhões à venda. Olha só, um Volkswagen pronto pra trabalhar, um 6x2. É isso aí, esse caminhão é muito novo também, calçado de pneu. Esse caminhão aí tá na oferta, a pessoa que quer trabalhar, quer pegar, é só embarcar pra dentro e trabalhar, pessoal. Hoje, esse caminhão é um 2008, você tá levando pra casa por R$ 120.000,00, hein. E temos também mais dois cavalinhos aí, né? É isso aí, tem dois cavalinhos, tem caminhão toco. Eu tenho outro, tem um caçambão aí, um 6x4, Gustavo também. Canivete foi embora? Canivete não, tem outro também. Eu tenho outro cliente que tá vindo agora de Joinville e vê ele. Essa ideia é uma LT 2013, essa é 5 lugares, automática, pessoal. Carro do momento automático, pessoal, porque carro automático, vem comprar essa Spin, que ela tá nova, com 18 mil quilômetros. E um preço super especial também, hein. Tá vendo aqui? Patner, Fiorino, agora vira. Gente, você que tá montando a sua empresa, precisa de Fiorino na 2002. Ela tem 2002, 2008, 2013, 2010, 2011, tem vários modelos, então corre pra cá, pessoal. Hoje é sábado de carnaval, tem que horas funcionando a loja? A loja funciona hoje, sabadão, até uma da tarde. Segunda-feira nós vamos abrir um horário especial, um pouco reduzido, mas vamos abrir a loja. A loja vai estar aberta. Então, assim, você que não vai poder vir sábado, vem na segunda, que tem muita gente que pega emenda o feriado. Vem aqui que a gente vai atender você também. Então, assim, corra pra cá, que as ofertas estão especiais mesmo, hein, Gustavo? E quem que preparou pro segundo bloco pra rapaziada não sair da poltrona ali? Tem coisas boas dentro da loja? Segundo bloco tá só oferta especial lá dentro, só carros especiais. 3244-6644 ou 8429-8280, você liga agora, acesse o site também, que é rbveículos.com.br, que a gente vai fazer as melhores ofertas, os melhores negócios estão aqui e as melhores taxas também, hein? Todos os bancos trabalhando, tá esperando o que? Eu vou lá tomar um caldinho de cana. Então sai daí, hein, que no final, ó, viemos pra arrebentar.